Fala aí pessoal, beleza? Juliana aqui. Hoje eu vou dar continuidade aqui em nossa série de Tomb Raider. Então lembrando aqui que a gente encontrou o nosso primeiro acampamento, já caçamos também, temos nosso arco aqui. E a gente estava procurando aquele stocking. Então vamos lá ver se a gente acha mais. Eu tinha achado quatro, porém eu fui agora aqui, antes de começar o vídeo, e achei um outro aqui atrás. Aqui, mas aí eu já peguei, já estourei também. Vamos ver se a gente acha o restante. E lembrando aí, se estiver gostando aí da série, deixe nos comentários aí, deixa aquele like lá para fortalecer aí o canal. E se inscreva se não for inscrito aí. Então vamos procurar aqui, né? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa por aqui. Sempre olhando essa visão, ó, tem alguma coisa lá. Ah tá, aqui lá é o corvo. Vamos aproveitar e vou matar o corvo também. Eu acho que não matei porque tá... É. Ah, matei sim. Eu achei que não tinha matado. É, só que não dá para me pegar ele. Carninha dele. Carninha! Vamos procurar aqui mais coisa. Vamos pegar uma carninha de corvo então. Pronto. Olha, tem uma música agora aqui no... Nem eu falo no vídeo anterior. Ó, agora está aberto ali. Porém a gente ainda... Oi, olá, tem alguém aí? Por enquanto a gente não vai entrar ali, que ali já é o caminho. Vamos ver se a gente acha mais... Mais alguma coisa por aqui, cara. Então vamos ver se a gente acha. Se não achar, a gente vai para o caminho. Pois eu também não... 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 cheguei a achar... no... Quando eu joguei esse aqui em off, né? Ah, achei alguma coisa ali, ó. Vamos pegar ali. Lembrando que tem esses diários... esses diários também, ó. Aconteceu, aconteceu de novo. Soldado Kusuke. Ele estava de vigia no portal ontem à noite, ninguém ouviu nada, e nessa manhã eles encontraram o seu capacete. E nada mais, sem raça da sua saída, sem sangue, sem cápsula de projéteis, nada. Os outros estão falando de guerrilheiros chineses, talvez até mesmo as forças especiais americanas, malditos todos. Eles não nos fazem ideia do que está acontecendo aqui. São os Oni que nos perseguem. Os inquietos, malignos espíritos. Eles vivem nos velhos locais dessa ilha. Somos invasores aqui. E eles estão nos observando, esperando. Todos esses náufres, as ruínas, essa ilha toda não é um cemitério. É apenas uma questão de tempo. Os Oni virão atrás de nós. Então a gente tem aqui, ó, inteligências de guerra, né? A gente tem uns documentos para a gente estar encontrando aqui. E é o seguinte, é... Nem todos os documentos que eu encontrar aqui eu vou estar lendo para não prolongar mais o vídeo. Porém, vocês podem estar dando um pausa aí para você ler e querer saber um pouco da história. Provavelmente alguns ou outros eu vou acabar esquecendo e vou ler. Mas não tem problema não, é até bom. Então vamos aqui, a gente vamos dar uma olhada aqui e ver se a gente acha alguma coisa. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu pretendo fazer esse... Esse jogo aqui 100%. Duro é duro, mano. Consegui fazer ainda no modo difícil. Ó, já achei mais alguma coisa aqui, ó. Algum tipo de coordenamento. Segundo tesouro de peste. Aqui não sobe. Opa! Ah não, lá é um cervo. Sempre é bom a gente olhar. Lá tem uns coelhinhos. Um cervo. Lembrando que a gente também, no vídeo anterior, a gente ativou uma habilidade... É... Uma melhoria na habilidade aqui de encontrar as caças, essas coisas, para a gente poder... Sobreviver, né? Então... Vamos lá... Eu acho que eu não consigo encontrar ainda por aqui, mas... Vamos fazer o seguinte. Já vamos para o caminho, já? Vamos ficar muito tempo parado nisso aqui. Vou dar uma olhadinha. Vamos lá. A gente tem um mapa para a gente acessar. Deixa eu ver. Ah, não, não. Espera aí. Mapa eu sei que a gente tem, só não lembro do botão. Vamos ver... Não é esse. Mano, eu só não estou lembrando do botão aqui do... Do mapa. Tá, esse não. Aqui. Vamos lá. A gente tem aqui, se não me engano, aqui, os tesouros de peça, onde a gente encontrou. Documento, que vai aparecer onde a gente encontrou. Tá bom. Opa, mas, ok. Dá para ver, acampamentos 1 de 3. Documentos 1 de 5. Relíquias 0 de 3. Tesouros 2 de 5. Com o mapa. Com o saco de lag. Vamos fazer o seguinte. Vamos direto já para o nosso caminho aqui. Acho que por capítulo também. Acho que eu já peguei tudo nessa parte. Eu não sei. Mas por capítulo a gente vai encontrando as coisas, entendeu? Para ir inteirando as coisas que a gente... É necessário encontrar. Vamos lá. Assim, para fazer sempre o que é necessário encontrar tudo, né? O vento fechou a porta ali. Vamos apertar o Shift. E vamos descer. Vamos até lá embaixo. O que são essas marcas? O que são essas marcas? Onde está? A marca, esquece. Acho que é a marca do símbolo da rainha do sol, né? Porque é um sol, ó. Então vamos lá. Isso é sempre bom a gente ir, às vezes, andando, olhando, ou cultivando essa visão. Para a gente ver se encontrar algum objeto que a gente não encontrou. O que eu estou fazendo? Essas marcas a gente vai encontrar no jogo inteiro, né? Ó, que nem aqui, ó. A gente já encontra algumas coisas, né? Oh, Deus. Isso é louco. Vamos pegar aqui, ó. Não tem nada. Vamos lá. Vamos examinar, né? Aqui é um tesouro, se não me engano, secreto. Uma relíquia. Máscara encontrada. Máscara de Rania. Essa máscara tradicional não representa uma mulher odiosa, com a aparência de demônio. É. É, se demonstra, deixa eu provar. Há traços de tintas brancas dentro de quem quer que tenha usado, está a máscara era nobre de nascença, olha. Bom, quando a gente achar essas coisas, sempre é bom a gente estar examinando tudo o que a gente achar. Aqui, a gente vai precisar de alguma coisa para tirar alguma coisa, então a gente vai usar aqui, ó. A gente vai encendiar aqui. Olha, mais, as carninhas aqui penduradas, e um objeto, nossa, fedendo, hein, que está fedendo. A gente vai pegar isso aqui, feito com ossos, parece. Ossos e uma ponta de metal. Machado, não vi que por um momento é adquirido. Então a gente já pode voltar ali, ou já usar aqui mesmo. A gente já usa aqui mesmo, ó. Pronto, ó. Já abrimos aqui o caminho. É um caminho que já estava aberto, né. Não, eu só volto pra trás, né. E agora vamos que dar continuidade em frente aqui. Eu falei, ó, sempre que eu vou, o tempo todo do jogo, eu vou estar usando essa visão para ver se eu encontro alguma coisa. Então vamos lá, então. Vamos subir aqui, então. A gente vai estar saindo do outro lado. Isso é óbvio. Então sempre, a gente vai sempre olhar aqui em volta, dar uma examinada, sabe. Ó, caminha por lá. Pode ser menino. Olha, tem a Sandy. Parece que a nossa amiga está por aqui. Só vou dar uma olhada aqui, mas provavelmente não tem nada. Aqui agora eu vou encontrar com a nossa... Aí dava pra ter apagado a tocha ali, mas eu não apaguei. Então vamos ver esse filminho aqui. Laura, você conseguiu. Sam, graças a Deus. Tudo bem, ele é um de nós. Desculpa se eu te assustei. Esse lugar deixou qualquer um meio nervoso. Acabamos de falar com sua tripulação. Eles estão a caminho. Viu? Ele deixou... Enfaixou meu pé. Era o mínimo que eu podia fazer. E os meus modos. Perdão. Me chamo Matias. Sou um professor. Não fui feito para a vida selvagem, creio. Meu bem, você parece exausto feito. Sam estava me contando sobre a Rainha do Sol. Certo. Himiko. Pode me contar mais? Estou curioso. Bem, acredito ou não, há uns dois mil anos, a Rainha do Himiko controlava praticamente tudo. Ela adora contar essa história. Himiko era linda, enigmática, mas também implacável e poderosa. A lenda diz que ela tinha poderes chamatizos, sei lá, e é nessa parte que eu paro de pensar em visão. Bem, há sempre alguma verdade no mundo. Ela controlava os exércitos dos samurais e vamo lá, as guardas de Torovão. Eles cavalgavam os ventos em batalha, traziam rentas de todos. É, muito rápido, não está lendo, mas aí vocês estão vendo a história aí que está em português tudo. Então, a gente está com sono, está descansado, está exausto, tudo bem, a gente caiu, caiu, caiu. Ela acordou com o barulho dos pés do outro lado e a Alex está sozinha. Como sempre, como eu já tinha dito no vídeo anterior, nesse jogo ela só vai se lascar. Então, aqui a gente... Vamos ver da onde vai vir, vem, vem Lobinho, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Pode vir depois de esperando. Vem que agora, da onde você vem. Um já era? Cadê o outro? Cadê o outro? Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem mais um, vem. Vem, vem. Vem, aparece. Olha, quase, hein. Quase levei uma mordidinha. Vai, vai vir outro, vem outro, vem. Vem na boca... Vem lá. Vem. Vem lá. É bom te ver normalmente com vocês. Estou feliz por você. Sam estava com você. Ela estava com você. Ela estava aqui quando pegava o Matias. Mas eu desmairei. Quando eu acordei os dois e os meus inimigos, eles não deveriam ser. E aí, espere. E quanto a Horoth? Ok, vamos nos dividir. Onde nós vamos com a Lara e se encontro. O resto de nós devem sair e buscar o Sam. Eu vou com ela. Não, eu vou. Você sabe como usar uma dessas? Há um tempo. É tudo para me lembrar. Vamos encontrar o Sam e esse Matias. Você vai estar bem? Sim, provavelmente eu preciso de restar por alguns minutos. Você senta aqui. Eu vou me verificar ali na frente. Ok. Eu não acredito que estamos de fato em uma expedição para encontrar a terra natal dos meus ancestrais. Desde que eu contei para Lara a história de Himiko, ela esteve procurando por sua localização. Eu nunca pensei muito a esse respeito. Que qualquer coisa disso poderia ser uma história real. Minha avó precisava me contar essa história como se fosse uma lembrança. Milhares de anos atrás, a Renha Himiko regia a terra de Himiko. O sol nascia ao contrário de Himiko. E ela controlava tudo que seus raios tocavam das montanhas, até o mar. E além de mais um dia, Yamatai simplesmente desapareceu sem deixar raças esquecidas no tempo. Então tá, a gente conseguiu mais um diário, né? Então aqui a gente pode dar a nossa continuidade aqui. Mas é o seguinte. Vamos ver o acampamento já. Não temos habilidade. Como eu começo? Ok. Então galera, se você não se inscreveu até agora, já se inscreva aí. Deixa aquele like lá para fortalecer o nosso canal aí. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade aqui. E é isso aí galera. Falou e fui!